Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Gina. Hoje, eu trago pra vocês mais um vídeo da Singer M3205. É um vídeo para iniciantes, e se você gosta desse tipo de conteúdo, esse vídeo é pra você. Aí, eu vou mostrar pra vocês como passar a linha na máquina, pra iniciar a costura. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de vídeo, se inscreva e ative o sininho da notificação. Aí, eu coloquei a linha no local, né, certinho. Aí, vou passando nesse primeiro passador de linha. Passei no primeiro, agora, eu vou passar no segundo. E se você gostar do conteúdo, curta, comente, compartilhe. Aí, eu já passei no segundo. Aí, eu permaneço com a linha nessa cavidade, subo nela e vou passar... Nesse passador, eu subo ele, girando. E vou colocar a linha nesse furinho que tem no passador. Vai ficar ruim pra olhar por conta da câmera na frente. Pronto. Ó, coloquei no passador. Ele precisa estar em cima, na parte de cima da máquina. Aí, desço na cavidade, passo em outro passador que fica acima da agulha. A agulha, ela precisa estar na parte mais alta. Aí, agora, vou tentar colocar aqui, porque a câmera fica na frente. Colocar a linha na agulha. Também, eu posso usar o passador de linha. Mas, eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês como usar e até como consertar o passador. Porque a maioria das máquinas, ela vem com o passador com problema. Passador de linha. É complicado colocar, porque a câmera fica na frente e aí, impede a minha visão. E como eu quero fazer... Tem um vídeo especialmente do passador aí, por isso que eu tô usando dessa forma manual. Porque eu quero mostrar pra vocês como consertar o passador de linha. Pronto. E é isso. É um vídeo, né? Eu gosto sempre de esclarecer para iniciantes. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho da notificação. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram DonaGinaCWB. Apesar de ser um Instagram de confeitaria, mas eu respondo. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.